E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E no centro do trono dos quatro seres viventes e dos anciãos, vi um cordeiro de pé, como se tivesse sido morto. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e tomou o livro da mão direita do que estava assentado sobre o trono. Havendo ele tomado o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares. Eles proclamavam em alta voz, Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar e tudo o que neles há dizer. Aquele está saudável no meu nome, que é o poder, o seu louvor, a honra, a glória, o que eu domino pelos séculos dos séculos. O poder que foi morto, o santo, o santo, o santo, ele é. Nova canção ao rei perdido Cacentado está Santo, Santo, Santo Perdoa o poderoso E por que ele adivine Nação de toda terra Com caia o rei do rei Por que ele é de novo Pra sempre adoro Amém. 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 Amém.